Galera, é o seguinte, eu tenho um vídeo pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama DaFuckBomb postou um vídeo em seu canal do YouTube da nova parte 2 de Skibit Twilight, episódio 77. Isso mesmo, galera. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo e analisando todas as informações que foram aparecendo aqui nessa nova parte 2 de Skibit Twilight, episódio 77, tá, galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem relações, gente, bora. E olha lá, hein, galera, já começou aqui, então vamos ver como que vai ser, beleza? Eita, um grito, tá, vamos ver. Ah, tá, quando a privada matou, né, no caso, a outra, né, no caso, pegou a cabeça dela e jogou pra lá onde, né, no caso. Aí foi lá e a gente teve que concordar, realmente tivemos que dar o joia pra poder aceitar a parceria, né, no caso, se tornarmos amigos, né, no caso. E pronto, aí chegou o pessoal todo e, caraca, mano, eita, chegou umas noves. Escapa, mano, o cara foi pra cima daquela nave, meu Deus. Tá, beleza, eita, começou a batalha, tá, beleza, boa, mano. É, vou ter que trabalhar juntos, infelizmente. Aê, boa, tá, aê, tão ajudando. É isso aí, olha, mano, caraca, mano, que foda, mano, o cara com as duas foices, né. Ah, porra, meu nobre, esse aí é pique, hein, caraca. Ah, porra, mano, as foices do cara é bumerangue, meu nobre, que que é isso aí? Eita, derrubou o tappet aí, que que é isso aí? Tá, ah, mostrando toda a equipe, né, no caso, e mostrando algumas pessoas lá no fundo. Eita, o que será que essa imagem significa, gente? Eita, eita, chegou a nave ali, tá, depois a gente vai analisar, tá, gente? Caraca, ah, chegou o cara da caixa de som, beleza. É ele, né, é ele. Ó, caraca, mano. Meu Deus, nem fodendo, nem fodendo. Nossa, os caras são muito apelão, cara, pelo amor de Deus, como é que tanca isso, mano? Pelo amor de Deus. Ih, carai, que que é isso aí? Ih, chegou o nosso parceiro? Não, mas a gente não é do mesmo time, cara? Que que é isso, ó, não é pra tacar não, meu nobre, que que é isso aí? Ih, carai, a gente é do mesmo time, não é? Ih, mano, matou. Ué? Não entendi. Não é. Não era do mesmo time? No caso, eu acho que essa privada, eu acho que era inimigo, não era? Caraca, mano, tá. Boa. Caraca, mano, ó o cara, velho. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Aí, ajudaram. Ih, cara, ficou ferido, ficou bastante ferido aí. No caso. Eita, mano. Caraca, mano. Chegou a tropa inteira, mano, meu Deus. Tá. Olha isso, cara. Beleza. Ué? Caraca, mano, os caras tão tão fortes assim. Ué, mas cadê o pessoal que era, as privadas? Não tava no mesmo time? Ué, que estranho. Caraca, mano. Meu Deus do céu, os caras tão realmente muito fortes. Pelo amor de Deus. Tá. Realmente. Aí, ó, a privada ali. Caraca, mano. Tá, eu acho que... Sei lá, mano. Eu não entendi essa parte aí, mas tá bom. Tá, é uma mulher? Ah, é uma mulher também? Uma mulher cameraman, no caso? É, é uma mulher mesmo. Eita. Caraca, mano. Caraca, mano. Tá, eu não entendi o que ela quis dizer, mas tá bom. Caraca, então é realmente uma pessoa real? Caraca, mano. É, os humanos tão ajudando, né, no caso, né? Caraca, mano. Olha lá, cara. O louco, mano. Que foda. Acabou por aí mesmo? Acabou, gente. Caraca. Nossa, gente. Que foda, mano. Tá, beleza? Apareceu muita coisa aqui, tá, gente? Nossa, achei surreal aqui, nessa parte aqui, né? No caso aqui do... Da nova parte 2 aqui, de Esquibritório 77, tá, gente? Nossa, apareceu até que muitas coisas aqui no caso, né? Que vou estar analisando aqui com vocês, tá, gente? Mas... Caraca, mas... Beleza, gente. Acabei de reagir aqui com vocês a nova parte 2. Agora eu vou estar analisando aqui com vocês todas as informações que apareciam aqui, que podem ser importantes, sim, aqui na série de Esquibritório. Beleza? Então bora fazer a análise completa. Bom, gente, já botamos aqui e como vocês podem ver, já estou aqui no início da parte 2 aqui de Esquibritório 77, beleza? Então bora começar a analisar. Bom, aqui no início já não mostra muita coisa aqui, porque aqui é mais batalha, mostrando que cada um tem as suas habilidades, né, no caso. Então realmente aqui não tem muita importância, né, no caso, porque mostra aqui eles lutando e tal. Mas eu vou parar aqui, né, gente, nos 53 segundos aqui, né, exatos, eu acho, né, que aparece aqui uma imagem, que no caso é uma imagem que mostra o pessoal, que não sei se é o pessoal que é privada ou é algum tipo, mas mostra aqui, ó. Especial, né, Objetivos de Defesa de Serviço, sei lá o que, Alpha, né, 1986, e tem uma interrogação de uma pessoa aqui que parece que é o da Fuck Bom, que estava olhando aqui para a câmera. Eu não sei muito bem o que é esse grupo, tá, gente, mas comenta aí embaixo o que pode ser, beleza? Mas, enfim, o lugar pode ser um banque, algo do tipo, eu não sei muito bem, mas são seis pessoas aqui. Não sei se essas pessoas são as privadas, eu não sei muito bem, eu acho que são. Eu acho que realmente eram humanos e agora são as privadas, né, no caso. Eu acho que é isso aí, tá, gente, se eu não me engano, tá? Aí depois vai lá e tem essas batalhas todas. Aí depois vai lá e chega esse carinha que tá bem, né, no caso, chega esse novo cara aqui que também é realmente muito forte, né, no caso, e que começa a atacar o pessoal. Eu acho que é privada inimiga. Eu acho que são as privadas inimigas, né, porque o chefão ali tá vivo. Eu acho que é isso, tá, gente? Eu não entendi muito bem, tá? Não sei se tava do lado deles ou se realmente eram os inimigos, né? Eu acho que eram, tá, gente? Aí depois vai lá e apareceu ele aqui, né, no caso, que é um cara realmente extremamente forte. Que, pelo amor de Deus, né, o cara resolve de forte com essa espada ou na longa, né, no caso. Beleza. Aí depois vai lá e chegou o exército inteiro pra poder ajudar também, né, mano? Uns catudos estilosos. Chegou mais nada aqui do cara. Eu acho que realmente são, é... Eram os inimigos mesmo, tá, gente? Porque mostra aqui, ó, a caixa de soma. Mostra esse outro carinha aqui, que eu acho que é o Michael Jackson mesmo. Mostra esse cara aqui das foices, né? No caso, que ficou olhando o pessoal que tão realmente chegando. Então, realmente, eram os inimigos, tá, gente? Aqui eu confundi que parecia eles dos aliados, né, no caso. Aí mostra já três aqui, né, no caso. Aí vai lá e realmente chega uma mulher, no caso. Uma mulher realmente extremamente poderosa, que pela Morireus, né? Que mulher é essa, não é mesmo, gente? Que aparece ela aqui tacando as coisas tudo, que pela Morireus, né, no caso. Aí vai lá e mostra ela já aqui pro completo, né, no caso. Que é uma mulher realmente, tá, gente? Porque tirou meio que a máscara aqui e tava conversando com a gente, né, no caso, né? Então realmente era uma mulher. Eu acho que era uma pessoa mesmo de verdade, né? Uma pessoa humana. Eu acho que era, tá, gente? Mas que tava ajudando a gente, tá, gente? Infelizmente eu não consegui traduzir porque não tem legendas nessa nova parte desse aqui de Esquivel Stories 77. Não tem legendas. Então realmente vai dificultar bastante o que ela falou aqui, tá, gente? Mas depois vocês comentam aí embaixo o que ela falou exatamente, tá, gente? Mas enfim, galera. É o que eu consegui realmente analisar aqui. Porque mostra realmente essa mulher aqui, né, no caso, né? O novo tipo de câmera main, né, no caso. Câmera one, sei lá. Algo do tipo desse aí, tá, gente? Eu não sou muito bom com esses nomes aqui, tá, gente? Do Esquivel Stories, né, no caso. Mas mostrou ela aqui, que foi mais importante. Mostrando cada habilidade de cada privada aqui, né? No caso, o cara das foices, né? Que é meio que um boomerang. Que eu achei isso sensacional, né? No caso, que aparece ele aqui tacando e matando as privadas. Que, nossa senhora, eu achei isso fantástico, tá, gente? Que, no caso, aqui nessa parte já mostra exatamente ele jogando aqui a foice dele, ó. Acertando três de uma vez. Cortando a cabeça dele. Depois pegando de volta a foice dele, gente. Eu achei isso realmente sensacional, tá, gente? Eu achei isso realmente bem insano, tá, galera? Aí depois mostrou essa imagem mesmo. Que é o que realmente foi importante. Que mostra a equipe aqui em si, né? No caso, aqui, ó. Agora tem um pouco mais de zoom. Que mostra essa pessoa aqui. Que eu acho que realmente deve ser o BudaFuck bom. Eu acho que é. Eu não sei muito bem. Mas, enfim. Eu acho que esse pessoal aqui, pelo emblema que tá bem tudo. Eu acho que eles eram realmente humanos. Que agora são privados. Eu acho que é realmente isso, tá, gente? Num caso. Então, são meio que umas forças especiais. Eu acho que é algo desse tipo, beleza? Mas, enfim, galera. Bom, é o que eu consegui realmente analisar tudo aqui, né? Tá, gente? Nessa nova parte 2 aqui de Scribditori 77. Nesses 3 minutos e 15 segundos aqui. Dessa parte aqui de Scribditori, beleza? Mas, enfim, galera. Esse foi o meu react. E um pouco de maiaza completo aqui. De todas as informações que eu consegui analisar aqui com vocês. Da nova parte 2 aqui. De Scribditori Episódio 77. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react. E um pouco de maiaza completo aqui. De todas as informações que eu consegui mostrar aqui pra vocês. De Scribditori 77. A parte 2 dele aqui, tá, gente? Galera, eu gostei demais de reagir com vocês. E consegui analisar bem aqui com vocês todas as informações que apareceram aqui, né? No caso, as informações importantes, né? No caso, 3 informações. Que foi essa mulher aí, que eu acho que é uma pessoa real, né? No caso, eu não sei muito bem. E também a imagem que mostra também uma equipe de forças especiais. E também outra, né? No caso, mostrando também o exército chegando. E também mostrando cada um as suas habilidades únicas e especiais. Que são realmente bem fortes, tá, gente? Tive diversas dúvidas aqui nessa nova parte 2 aqui de Scribditori 77, tá, gente? No caso. E também o que eu não consegui traduzir, né? No caso, pra vocês aqui o que a mulher falou, né? Porque eu não entendo muito o inglês, tá? Então todas as dúvidas que eu tô falando aqui, tá, gente? Todas as coisas que eu não consegui explicar aqui pra vocês. Por favor, comenta aí embaixo que será uma honra responder vocês o mais rápido possível, tá, gente? Pra eu poder ver o que eu perdi e o que eu não consegui mostrar aqui, no caso, é explicar pra vocês aqui direito, beleza? Aí vocês comentam aí tudo aí embaixo, beleza? Mas enfim, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações pra não saber nenhum conteúdo que eu tô postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 17h45min. E eu faço lives também de quartas, sábados e domingos, às 13hs da tarde, beleza? Então não pegue esse dia dessa semana e os horários que você não vai sempre ler. E também, gente, compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que vai estar ajudando demais. Amém? É impressionante pelo futuro do canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou do meu vídeo e o que você achou disso tudo no geral, né? Nessa nova parte dos aí, de Escríbrio e Toros e Teres 7. O que você achou disso tudo no geral. E também pra você explicar tudo aí embaixo que eu tô com as dúvidas e entre outras coisas, comenta aí embaixo, beleza? E também, gente, no link na descrição vai estar mais notificações, graças para as vídeos, meus filhos do Discord e todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, já falei tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Beijo, meu caro. Eu fui. E falou. É nóis. E aí Eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.